Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal Notebook DM, vou mostrar como a gente deve abrir o Notebook Acer Nitro, ok? Tem um esqueminha aí, para que você possa fazer o upgrade de SSD M2, tá? Ou para fazer limpeza, ok? Limpeza, acho que eu falei errado, né? Mas é isso. E é bem simples, bem fácil, não é difícil não, tá? Tem que tomar alguns cuidados. Se você tiver uma luva antistática ou uma pulseira antistática, é bom que você utilize. Aqui eu não tenho, tá? Mas eu vou tomar todo o cuidado possível, aqui é mais para abrir. Mas se você for fazer realmente manuseio com componentes, é bom que você tenha acessórios antistáticos, tá? Uma luva, pulseira, um avental, até, tá? Para passar o mínimo de risco, né? Porque corre risco sim, tá? É baixo, mas corre. Por exemplo, se você for pegar um SSD na mão, tenta pegar, se você não tem uma pulseira ou algo do tipo, manuseie ele pelas pontas, pelas extremidades, tá? Evite um contato direto com os componentes. Então, vamos lá. Para abrir, você vai precisar de um cartão, ok? Um cartãozinho. Pode ser de ralimia, de posto de saúde, pode ser... Um cartão que você não utilize, tá? Um deslocador aqui, hoje, você nem acha por aí mais. E uma chave de fenda, chave Philip, na verdade, né? Pequena, não precisa ser grande, não, tá? Pequena dá certinho, dá certinho. Ok? É só isso que você precisa. Você também precisa, é bom você ter... Ah, as manchas aqui, gente. Isso aqui mancha mesmo, tá? Mas é fácil de limpar. Outro vídeo eu posso mostrar como que limpa. É... Vou virar ele aqui, com cuidado. Aqui eu estou sem toalha no momento, mas eu acho que com cuidado não tem problema. Ok? Vou virar ele aqui. Este é o notebook Acer Nitro. Para fazer a substituição do HD, você... Você, por exemplo, quer colocar um SSD, você tem um SSD parado aí. Você abre aqui, tira o HD original e coloca o SSD aqui dentro. Ok? Se for do mesmo tamanho do HD, acho que não tem problema. Se você já quer fazer upgrade na memória RAM, você só precisa tirar esse parafuso e tirar essa tampa. Aqui você vai ter acesso aos slots de memória RAM. Ok? Lembrando que essa versão aqui, ela suporta até 32GB de memória RAM. Não é necessário tudo isso. Eu tenho 8GB aqui da conta do recado, tá? Mas talvez você faça outro tipo de trabalho e exija mais memória RAM. Então, talvez você queira fazer upgrade. Ou se você já comprou a versão com 16GB e quer colocar, sei lá, mais 16GB aí. Nem sei como que vem o 16GB, se é 8GB com 8GB, se é 16GB. Se for 16GB, até compre isso. Mas isso aí é assunto para outra história. São 17 parafusos, se eu não tenho enganado. Ok? Para tirar, é bem simples, tá? Primeiramente, você tem que tirar isso aqui, ó. E esse é o pulo do gato. Esse aqui é o grande pulo do gato para você retirar. Na verdade, o da memória RAM também tem que tirar, tá? Ó, já sai grudado. Por isso que é bom usar uma chave Philips que tenha essa ponta aí metalizada, né? Vou colocar aqui na lateral. O legal é que você guarde sempre os parafusos próximos das carcaças, tá? Para você não ter erro. Tem alguns notebooks que tem um esqueminha que só alguns parafusos são parafusos diferenciados para cada local. Então, para não ter problema, é legal você deixar esses próximos. Por exemplo, aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Sei que esse parafuso é dessa parte da carcaça. Ok? Agora, esse do HD, você tem que tomar um certo cuidado, gente. Porque esses parafusos são pequenos, ok? Então, eles costumam expandar. E é fácil de perder, hein? Tá? Tem alguns notebooks que não ligam. Não ligam se você ficar faltando um parafuso para colocar na carcaça, gente. Então, não são todos, tá? Mas tem alguns que são complicados. Então, guarda os parafusos. Não perca, tá? Tirar aqui, ó. Ok, isso aqui é meio chato. Tô olhando pela câmera, por isso que não dá certo ali. Isso aqui, ó. Acho que tá meio esplanado já. O legal é você dar um jeito de comprar alguns parafusos para deixar em casa. Isso é bacana de ter. Não é caro. Se você mora em São Paulo, na Santa Efigênia, você acha kits de parafuso, chave de fenda, cabos, esse tipo de coisa. Você compra de monte. Isso é baratinho. Solda, sabe? É um kit completinho barato. Não é só uma dica, tá? É um lugar bom para você comprar. Fica perto do metrô, ok? Para quem não mora em São Paulo e está vindo para cá, ou é novo em São Paulo e não conhece, você pega o metrô, desce na Estação República, ok? Então, você sai da República, você vai descer a rua pelo lado da Praça da República, tá? Você vai descendo, tá? Sentindo... Eu não vou saber... Sentindo a climação, eu acho, tá? Eu não tenho certeza. Eu não olho muito para a sinalização, mas você desce ali, vai descendo, você vai sair na rua de Santa Efigênia certinho. Você vai perto da igreja, você vai ver a igreja amarela, que é a igreja de Santa Efigênia. E ali é a rua do Comércio Eletrônico de São Paulo, ali que é muito bom, muito bom mesmo. Se você vai montar um PC, vai dar uma pesquisada lá, gente, tá? Então, aqui está o pulo do gato. Então, eu estava enrolando para mostrar aqui, enquanto eu tirava. Então, aqui, ó. Um cabo SATA e um cabo de força no mesmo adaptador, tá? Então, aqui. Eu vou colocar a câmera aqui, gente, rapidinho, tá? Porque eu só tenho eu aqui, não tem como. Para mostrar, para tirar isso aí, tem que tirar com cuidado. Pronto. Tá? É só desencaixar. Tá? Encaixado. Ó. Aqui. Você deixa ele separado. É... Uma estrutura aí que não vai... Tá problema, tá? O HD não tem muito problema de estática, não. Então, não precisa se preocupar tanto, tá? Mais componentes abertos. Pronto. Memória RAM, placa de vídeo, esse tipo de coisa. Você tem que tomar muito cuidado e manusear. Agora, a gente vai tirar esse daqui, ó. Também. Esse aqui é um pouquinho mais apertado, gente. Para tirar, tá? Esse aqui é mais complicado de tirar. Vou deixar aqui, novamente, a câmera. Para me puxar ali. Então, pessoal, já tirei, tá? Ele é um pouquinho mais apertado e tem mais travinhas, tá? Você deixa aqui o parafuso, ó. Tá? Essas aqui são partes importantes. Vamos lá. Aqui, ó. Se você for fazer memória RAM, é só abrir essa parte, tá? Tem um slot vago aqui nesse modelo, que é o 50O2, a versão mais básica dos três modelos no Brasil. Você só apenas tem que encaixar mais um pente aí, tá? De oito gigas ou de dezesseis, né? Eu não retiraria o de oito, porque... A dizer que você venda o de oito, né? Ou vai colocar em outro notebook com a mesma barra e frequência de glock, aí compensa. Mas não compensa você tirar para colocar dois de dezesseis aí, que fica muito caro, né? Sei que você tenha, se realmente precise. Mas se você colocar um de oito ou dezesseis aqui, já tá bom pra caramba. Desculpa aí, tô gripado. Agora a gente vai retirar o resto do parafuso aqui, tá? E daqui a pouco eu volto, tá? Porque essa parte do parafuso demora. São muitos parafusos. E aí eu volto na hora da desmontagem certinho pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu tô retornando aqui. Eu tô com os parafusos aqui na mão, tá? Guarda aí certinho. Pra não perder, eu vou colocar aqui na fita isolante, ó. Vou jogar aqui no meio. Ok. Deixa aí tudo certinho ali, ó. Tem bastante parafusos. Fora os outros que estão separados. Então agora eu vou mostrar como que abre. Uma dica aí que eu não passei, gente. Você tem que tirar todos os cabos, tá? Cabo de força, de rede. Cabo de mouse. Às vezes tá ligado na TV, né? Desliga da TV, porque não adianta nada você tá com ele fora da tomada. E tá vindo energia da TV, tá? Isso tem uma conexão também, tá? Então, tira tudo. O legal é você deixar descarregar. Deixa ele bem descarregado mesmo. Principalmente se for limpar, aqui. Ele tá meio sujinho já, tá? Porque aqui, o ambiente aqui é de reforma. Esse tipo de coisa tende a sujar um pouquinho mais. Porém, é fácil de limpar. Qualquer hora eu vou mostrar como que limpa. Mas já vou dar uma dica inicial aqui, ó. Você vai precisar de um copo com água. Água limpa, tá? Filtrada, se possível. E você vai ferver a água, ok? E de um papel higiênico e um pincel. É só isso que você precisa, gente. Pra limpeza externa, ok? Limpeza externa. Você vai molhar um pouquinho o papel higiênico. Vai tirar todo o excesso de água pra ele ficar só úmido, tá? Só uma pontinha mesmo. Aí você vai limpando, normal, a tela, tudo. E depois você vem com a parte seca e vem tirando pra fora. Pra horizontal, pra vertical, tá? Pra jogar sujeira pra fora. E ele fica limpinho, tá? Não precisa de nada, ok? Só basicamente isso. Você descarrega tudo pra não dar problema. Deixa ele um pouquinho desligado, tá? Não liga imediatamente depois que você fez a limpeza. E um pincel, né? O pincel você passa antes no teclado, na tela, né? Pra tirar o mais pesado. Basicamente é isso. Internamente, é mais fácil ainda, na minha opinião. Tá? Porque você vai precisar de um pincel. Se você tiver um aspirador que seja de baixa potência. Não é que eles já... A potência que arranca tudo, não. Tá? Baixa potência. Bem baixa mesmo. Você tira tudinho, tá? Nesses casos não precisa nem de muito pincel. E você tá praticamente limpo. Não precisa de mais nada. Tanto interno quanto externo. Você também pode utilizar um secador. Só que o secador tem que estar no frio, tá? Na posição frio. Nada de morno, quente, tá? Em cima dos componentes. Frio mesmo. E aí você vai passando ele internamente, tá? Que eu tô falando. E aí ele joga a poeira toda pra fora. Agora deixa eu mostrar aqui que eu sempre saio do assunto. Aqui, ó. Você tem unha. Você vai abrir aqui, ó. Só essa partezinha, ok? Vai levantar um pedacinho aqui. Tá? O foco tá uma porcaria, né? Então você vai levantar uma pequena parte aqui. Só pra desconectar mesmo. Uma partezinha aqui, ó. Tá vendo? Já soltou. Ok? Se você não tiver unha, igual eu, pede pra esposa, pra namorada e fazer, mas reza pra não quebrar a unha dela. Senão você tá lascado. E vai colocar o cartão de crédito, tá? Uma abertura só pra colocar o cartão de crédito e você vem, vai abrindo de ponta a ponta, sem força, tá? Não precisa sair puxando a carcaça. Nenhum notebook faz isso, tá, gente? E cada notebook tem um esquema pra abrir, tá? Eu tenho um outro notebook que eu vou pegar essa semana. Eu vou abrir ele pra vocês também, pra vocês verem que é uma outra diferença, tá? É um outro esquema já. É um notebook da sexta geração de processadores Intel. Mas eu já tenho um esquema. Cada notebook tem um esquema. Não sai abrindo, não, tá? Procura na internet primeiro. E aí você vai encontrar a melhor maneira de abri-lo. Aqui como o meu, né? Isso aqui é fácil de abrir, tá? O esquema dele é aqui, ó. O HD, você tem que tirar antes. Porque se você for puxar, vai sair tudo junto. E a porta do... Essa porta aqui, ó. Ela tá conectada à carcaça de fora, tá vendo? Não vai dar problema. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá até pra tirar junto com isso aqui. Mas eu prefiro arriscar, né? Porque eu não tentei, mas é mais fácil de tirar, tá? Pra evitar problemas. Então, vou colocar o cartão aqui. Vou abrir uma aberturazinha aqui pra mostrar como que abre, tá? Não dá pra fazer isso com a mão só. Não tem tripé aqui. Pera aí que eu já volto, tá? É só colocar o cartão, encaixar o cartãozinho ali, ó. E já venho mostrando como que abre isso aí facinho, gente. Ó, pessoal. Já encaixei, ó. Foi fácil, fácil. É só colocar uma estrutura aí, ó. Só abrir um... Uma... Deixar uma abertura, né? De ruim. Ó. Ó. E solta. Poxa, passei direto aqui, pera aí. Eu tô abrindo a tela. Pera aí. Fazer com a mão só é complicado. Ó. Ouvir os treks, ó. Porque ele tá correndo ali em causa da... Deixa eu trazer mais pra cá. Deixa eu trazer ele mais pra fora. Porque ele tá correndo pra parede. Ok? Ele já tá aberto, ó. Ó. É que é muito ruim de fazer isso, gente. Muito ruim como... Ó. É só vir arrastando cartão de ponta a ponta, ok? Sem machucar o notebook. É que aqui é um... É complicado. Mas aí você vai fazer em casa certinho, tá? Eu vou abrir ele aqui. É só vir puxando aquela lateral também. Outra lateral, tá? E aí você só levanta e ele solta. Ok? Sem grandes problemas. Eu vou abrir ele aqui e já volto com ele aberto, tá bom? Então, pessoal. Tô voltando aqui, tá? Não abri ainda. Ele já tá solto, ó. Ó. Totalmente solto já. Tá? Sem... Sem problemas, ó. Tá? Agora eu só levanto aqui. Olha. Olha como que é simples. Saiu. Ok? Sem danificar, sem fazer força. Então é só passar o cartãozinho aí. Tá? Igual no banco. Você passa o cartão, você tira o dinheiro. É... Tem nada a ver com o que eu falei, né? Mas é isso. É... Aqui é só bateria. Né? Bateria grande aí. 3090 mAh. Totalmente diferente que a gente passa aí. Nas especificações, né? 3090. Então é menos, eu acho. Que eu acho que é 3200 e pouco, né? Não lembro qual a especificação de cabeça, mas... Acho que não é tudo isso de bateria que tem lá. Nas especificações, não. Ok. 3090 mAh. Aqui tá o Optane, que não serve praticamente nada, né? Porque ele não é compatível. Eu tô deixando ele aqui pra não deixar ele sem uso, né? Mas ele até que ajuda como cache, né? Então, se habilita uma parte da Microsoft lá, do Windows. O Windows ele te configura pra fazer memória cache. Até no próprio HD, né? Então eu tô fazendo nele pra não deixar ele aqui parado. Vou montar um PC mais pra frente. Tô esperando baixar os preços. E aí eu utilizo ele. Ou eu espero sair o novo. Esse é Nitro 5, né? Não sei se vai ser Nitro 5. E aí a próxima geração parece que já vai vir incompatível. Então, como que a gente faz... Vai tá o parafuso. Só o parafuso aqui, tá, gente? Você vai retirá-lo. Tá? Retirou. Tem que retirar antes de colocar, tá? Expecificações desse SSD eu deixo lá no site, tá? Pra vocês. Tá? Tem o modelo certinho. Que é complicado. Porque uma mão só é muito complicado fazer. Tá? Mas você vai retirar o parafuso. Ok? Vai ver qual o lado. O lado pra cima, tá? Ah, não vou conseguir tirar não, gente. Você vai colocar ali. Vai encaixar. Vai descer. Vai colocar o parafuso novamente pra prender. Ok? E é isso. Basicamente isso. Você vai manusear aqui pelas pontas. Extremidades. Ok? Pra evitar. Se você tiver uma luva térmica... Uma luva térmica, não. Uma luva antistática. Ou uma pulseira antistática. Utilize, tá? Se você não tiver... Se você não tiver... Manuseia pelas bordas, tá? Memória RAM também tem que fazer isso. E é basicamente isso. Colocou. Você vai clonar, tá? O seu HD pro SSD M2, tá? Tem diversos aplicativos no mercado que fazem isso. Ou você pode realmente instalar direto o Windows 10 no SSD. Mas pra isso, vocês tem que ver vídeo no YouTube aí certinho, tá? Porque eu não tenho vídeo sobre isso. Nunca fiz isso. É assim, um vídeo. Tá? Eu não tenho SSD pra mostrar. Porque eu gosto de mostrar pra vocês, né? Então, procura aí no YouTube. O YouTube tem como que faz esse negócio, tá? Ou a clonagem, ou a instalação, tá? Aí vocês veem certinho como que faz. Ele é por dentro assim, tá? Então, se você tem um aspirador de pó, gente. Você vem com ele aqui. Claro que... Você tem que ver quando ele tá sujo. Não tem um prazo mínimo pra limpar, tá? Nem notebook, nem PC. Você tem que limpar quando ele tá sujo. Ele tá sujo, você tem que limpar. Ok? Depende muito da região que você mora. Ou se você tá em reforma, como aqui. Então, você tem que limpar com mais frequência. Um PC ou um notebook. Ok? Isso é normal, tá? Cada lugar é um lugar. Ok? Tem lugar que realmente tem muita poeira. Então, ele vai pegar muita poeira e vai começar a apresentar alguns probleminhas aí, tá? Então, é a hora de estar fazendo a limpeza. Como que faz a limpeza? Aqui, no caso, você pode ter os parafusos, né? Você vai soltar os parafusos, tirar fora. Principalmente os... Acho que... Basicamente, você só precisa tirar os coolers inicialmente, tá? Você só vai tirar aqui se você precisar, trocar a pasta térmica. Pasta térmica deve estar boa, tá? Pasta térmica é legal você ligar o fabricante, gente. E ver qual a pasta que eles utilizam, tá? Para colocar a mesma pasta. Aqui você vai tirar. Vai com o pincel aqui, ó. Tá? Não perto. Vai no quintal. Né? Joga para fora. Se você tiver alergia, eu utilizo a máscara. Tá? Essa poeira de componentes eletrônicos são... Realmente... Complicam a vida de quem tem problemas respiratórios. Então... É... Utiliza uma... Uma... Ai... Acabei de falar um negócio. Uma máscara, tá? É... Para evitar problemas. Você vai limpar. Vou jogar sujeira para fora. Se tiver um aspirador de baixa potência, você vem e passa. Ok? É... Baixa potência mesmo, gente. Não é aquele que vai arrancar tudo, não. Baixa potência. Se tiver um secador também é bom. No ar frio. Você pega e joga para fora. Pincelzinho ajuda. Cadê meu? Um pincel não está aqui. Pincelzinho anti-estático, tá? Tudo anti-estático. Vai limpar esse dissipador também aqui, ó. Limpa também, né? Porque ele pode ter alguma poeira ali dentro. Fechou. Já era, tá? Preciso de mais nada. Pasta térmica você vai trocar só se tiver res... Desculpa, gente. É... Só se tiver ressecada. Tá? É... Aqui eu consigo ver. Eu não sei se dá para ver aí. Eu quero câmera uma porcaria. Eu não vou conseguir focalizando. Aí ele ficou melhor, né? Então por aqui eu consigo ver que a pasta está ainda homogênea. Se é a palavra correta. Estou com uma gripe, gente. Desculpa. É... Você só vai trocar se ela estiver ressecada. Ok? Ou se você for abrir mesmo e quiser colocar uma outra, você pode, tá? É uma gota só, tá, gente? Não precisa colocar aquele monte de pasta térmica. É um pouquinho só porque o próprio dissipador que vai em cima, ele vai espalhar pelo chip. São três chips aqui, tá? Eu não sei onde está cada um. Não está nomeado. É um chip... É... A da CPU. Tá? A CPU é Intel. Tem a da GPU, que é a NVIDIA. E também tem uma placa gráfica integrada, que é da... Do processador Intel, tá? É uma placa gráfica integrada. Acho que isso aqui é 620. Não, 630, eu acho. Tá? Intel HD 630. Que já é muito bom pra rodar jogos. Isso aqui está com a poeirinha. Não sei se dá pra ver aí. Estou precisando limpar. Vou fazer uma limpezinha aqui no cooler. Ok? Mas isso é pra outro dia. Não vou fazer hoje não. Então, vamos fechar ele. Bem simples, tá? Utilize isso. Nunca... Não sopra aí não, tá, gente? Pega um secador. Nunca sopra um componente. Você pode cuspir nos componentes. Quando você liga, dá um curto. Tá? Então, não sopra quando for fazer limpeza. É... Tem muitos mitos aí, mas isso é verdade, tá? Não sopra. Pega um secador. Pega um... Um aspirador de pó. E limpa. Tá? Eu estou falando isso porque é bem simples a upgrade. Não é difícil não. Não perde garantia, tá, gente? Se for mandar pra garantia, tira o seu SSD. É... Tanto o M2 quanto o normal, se você substituiu. Pelo original. Tira também o maior arranque que você colocou. Tá? Porque se você vai mandar pra garantia, tem grande possibilidade dos caras não ter peça lá e ficar com o seu notebook. Aí não tem como pegar de volta. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei certinho aqui. Tem que colocar certinho, tá, gente? Pronto. Bem simples. Encaixa. Encaixou. Você vem pressionando devagar pra não estragar a tampa lá do outro lado. Tá? O estralo é alto mesmo, tá? É normal. Ok. Já foi tudo, eu acho. Ok. Quem tiver dificuldade de pegar o notebook que tem a parafusos diferenciado, deixa o parafuso na carcaça. Tá? Você tira, só solta, depois você tira a carcaça inteira, vem com os parafusos tudo. Na hora de colocar os parafusos, já vão estar no mesmo lugar. Ok? O vídeo vai ficar imenso. O que você faz agora? Você fecha ele, tá? É... Vamos lá. Deixa eu colocar esse aqui. Um pouquinho complicado, né? Tem muitas travas, mas é facinho de colocar. Vai vir com o HD. Ok? Vai recolocá-lo no lugar. Fica a base pra baixo, assim, ó. Tá bom? Vai encaixar aqui, vai fechar. Vai parafusar direitinho, bonitinho. Já coloco o parafuso aqui, ó, pra não perder. Ok? Tá ali. Coloca o HD. Parafuso HD. Fecha. E aí, você parafuso tudo de volta e liga, tá? Se colocou SSD, tem que ir lá na BIOS, né? Pra fazer a modificação. Mas dá uma olhadinha no YouTube antes, tá, gente? Pra ver como que faz direitinho. Porque, assim, na teoria, fica muito complicado de passar pra vocês. Então, olha no YouTube, coloca no celular e vai vendo como que o cara faz. Tem muitos professores bons no YouTube. Eles te mostram, né, como que faz direitinho. É fácil, não é complicado não, tá? Não é bicho de sete cabeças. Então, é isso, pessoal. Finalizar aqui, vou colocar o HD, fechar tudo. E vou usar, né? Tem que usar pra editar esse vídeo aqui. O vídeo ficou grande, peço desculpa. Mas é isso aí. Tá? No próximo, acho que eu vou mostrar como que limpa ele direitinho por fora. Tá? Por dentro eu não preciso ainda. Então, não tem porquê. Compra uma pasta térmica boa, gente. Pode deixar em casa, tá? Tem que deixar em casa. Não gasta. Compra a mais cara que tiver. A melhor, a mais profissional. Liga pro fabricante primeiro da Acer, tá? Liga na Acer e pergunta qual pasta que eles utilizam, né? Pra você comprar uma certinha. Ou até uma melhor, né? Pode comprar uma melhor, não tem problema. Porque pasta térmica, às vezes, é cara, gente. Mas é só uma gota que você coloca. É uma gota em três chips gráficos só. Tá? Vai durar muito. Vai durar muito essa pasta térmica. É... Mas é basicamente isso. Vamos finalizar. Então, pessoal. Forte abraço pra vocês. Até a próxima. Acesse notebookdm.com.br, tá? Pra ver os novos modelos que estão chegando. Vou falar de celulares lá também. TVs. Vou falar de bastante coisa. De tecnologias por lá. Porque me pediram, né? Espero que vocês gostem, tá? Deixa o joinha se gostou. Se não gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative as notificações aí, gente. Pra ajudar. E... Compartilhe, né? Se puder aí. Preciso fazer o canal crescer de novo. Então, quem puder aí, compartilhe. Eu acho que dá bastante. Avisa todo mundo. Então, pessoal. É isso. Forte abraço pra vocês. E... Até a próxima. Tchau.